Motivados pelos resultados excepcionais obtidos pelas empresas de alto desempenho, começaram a surgir, nos anos 80, 90 e no início dos anos 2000, diversas iniciativas para apoiar a introdução de melhorias de processos em diversos setores. Eu vou listar agora algumas das abordagens que são mais conhecidas no nosso mercado. Uma das abordagens mais utilizadas e conhecidas mundialmente é o CMMI, que significa Capability Maturity Model Integration, ou Modelo de Maturidade e Capacidade Integrado. Esse modelo começou a ser desenvolvido no final dos anos 80 e na época se chamava CMMI. Quem solicitou a criação desse modelo foi o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é o maior comprador de software do mundo. O Departamento de Defesa, também chamado de DOD, precisava ter uma melhor forma para identificar fornecedores capazes de entregar software com qualidade dentro do prazo e orçamento estabelecidos. Assim, a pedido do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a Universidade de Carnegie Mellon criou um instituto chamado Instituto de Engenharia de Software, o Software Engineering Institute. O objetivo desse instituto era criar esse modelo, CMMI, que pudesse ser usado pelas empresas americanas para implementar melhorias nos seus processos de uma forma gradual. Ao longo dos anos, o modelo evoluiu e diversos modelos relacionados começaram a ser criados. Por exemplo, o modelo de gestão de serviços e o modelo de gestão de acordo com fornecedores. Em 2010, foi publicada a versão 1.3 do modelo CMMI, que apoiava práticas de desenvolvimento ágil como Scrum. Em 2018, foi criada a versão 2.0 do modelo CMMI, que era muito mais atualizado e com práticas mais integradas entre os diversos modelos e prometia mais facilidade na adoção do modelo pelas empresas de software. Outra abordagem muito conhecida no Brasil é o MPS, que é o modelo para melhoria de processo de software. Esse modelo foi criado pela Softex como parte do programa MPS-BR desde o ano de 2003. A primeira versão do modelo MPS foi publicada em 2005 para ajudar as pequenas e médias empresas desenvolvedoras de software a implementar melhorias nos seus processos de forma rápida e barata, e assim tornarem-se competitivas no mercado. Ao longo dos últimos anos, foram publicadas novas versões do modelo MPS para software e também foram criados outros modelos para ajudar empresas prestadoras de serviços e empresas que precisam melhorar a gestão de pessoas. Esses modelos são os modelos MPS para serviços e MPS para gestão de pessoas. A última versão desses modelos foi publicada no ano de 2016 e tem sido utilizada largamente por empresas de todo o Brasil para melhorar os seus processos e competir, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Uma das primeiras abordagens para ajudar as empresas a melhorar os seus processos foi a norma ISO 9001, criada pela ISO, que é uma Organização Internacional de Padronização. O objetivo dessa norma era ajudar as empresas a implementarem um sistema de gestão de qualidade. A primeira versão da norma foi publicada em 1987 e ela evoluiu ao longo dos anos para adequar-se às mudanças do mercado. A sua última versão, publicada, é do ano de 2015. Além da ISO 9001, outras normas foram publicadas para ajudar empresas em outros setores, como a ISO 20000, que estabelece requisitos para a implantação de um sistema de gestão de serviços, e a ISO 27001, que define requisitos para um sistema de gestão de segurança da informação. A abordagem mais atual utilizada por empresas que fazem software para melhorar os seus processos é o DevOps. O termo DevOps surgiu no evento Velocity, em 2009, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde o Paul Hammond e John Ospo apresentaram o trabalho 10 Plus Deploys Per Day, Dev and Ops Cooperation at Flickr, ou mais de 10 implantações por dia, Cooperação de Dev e Ops na Flickr. O termo DevOps significa a junção das palavras desenvolvimento e operação, e é uma prática da engenharia de software que defende a automação em todas as fases do processo de desenvolvimento de um software, desde o levantamento de requisitos, passando pela construção de unidade de código, integração, testes e implantação. Basicamente, DevOps une a filosofia do pensamento Lean com abordagens ágeis, e representa uma junção de diversos movimentos da época, como o movimento de infraestrutura por código, e o movimento de integração e deploy e release contínuo. Como vimos ao longo da aula, a indústria está se atualizando rapidamente para se adequar a novas tecnologias e a novas metodologias do mercado. Um bom exemplo disso é a Microsoft, que atualizou a sua plataforma de desenvolvimento de Team Foundation Service, o famoso TFS, para a Microsoft Azure DevOps, mostrando que ela está atenta às práticas do mercado e está trazendo essas práticas que trazem mais valor para o desenvolvimento para dentro da sua plataforma de desenvolvimento. Durante o curso, falamos sobre o método Scrum para a formação de times de alto desempenho. A questão é que, em 1995, quando começaram a se difundir as ideias por trás do Scrum, o enfoque era apenas na formação de um único time ágil. Não havia um enfoque em formar múltiplos times em grandes organizações. Assim, na última década, começaram a surgir diversas abordagens para ajudar a disseminar o Scrum em grandes empresas com múltiplas equipes de desenvolvimento de software trabalhando simultaneamente em um único produto. Uma dessas abordagens é o LESS, Large Scale Scrum, ou Scrum em Grande Escala. Essa abordagem foi sendo desenvolvida desde 2005 por Craig Lahrman e Buzz Volt. Esses autores coletaram várias experiências do uso do Scrum em grandes empresas e montaram um framework para ajudar as empresas a implementar o Scrum em múltiplas equipes. O framework LESS é composto de regras que ajudam a estabelecer uma fundação para o uso do Scrum por múltiplas equipes. Além dessas regras, existe também um conjunto de guias e experiências que podem ajudar a adoção dessas regras. E no coração do framework, há um conjunto de princípios básicos que devem ser seguidos para organizações que querem ter sucesso na adoção do Scrum em múltiplas equipes. Uma outra abordagem para ajudar as empresas a adotar o Scrum em múltiplas equipes é o framework SAFE, que significa Scale Agile Framework, ou Framework para Escalar Agilidade. E esse framework vem sendo desenvolvido por Dean Lathenwell desde 2011. Diferentemente do LESS, cujo foco é exclusivo no método Scrum, o framework SAFE foca, além do Scrum, em outros métodos, como o Lean, o DevOps e o Stream Programming. Basicamente, o framework SAFE é um conjunto de práticas, princípios e competências para implementar essas diversas metodologias em múltiplas equipes, desenvolvendo um único produto. Além do LESS e do framework SAFE, existem diversas outras abordagens para ajudar a escalar o Scrum em múltiplas equipes. Por exemplo, temos a abordagem DAD, que é o Discipline Agile Delivery, ou Entrega Ágil Disciplinada, e a abordagem NEX. Enfim, podemos ver que há no mercado uma variedade muito grande de abordagens para ajudar a escalar o Scrum. O que eu aconselho é você avaliar cada uma dessas abordagens e escolher aquela que mais se adequa ao seu contexto. Bom, pessoal, chegamos ao final desta aula sobre melhoria de processos. Como eu falei no início da aula, eu não tentei explorar todos os conceitos, métodos e tecnologias relacionadas à melhoria de processos, mas eu optei em montar uma história para vocês, para vocês entenderem como nós chegamos no mundo que vivemos hoje e também para te ajudar a escolher um caminho que você pode seguir para a melhoria dos seus processos. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Deixem aqui os seus comentários, que eu vou ter um prazer muito grande em responder. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Um abraço e até a próxima aula.